Qual é o elemento químico representado pelo símbolo GD? Essa daqui é uma questão para quem está ligado, porque esse não é um elemento muito comum. Você sabe qual que é? Deixa eu dar aqui algumas dicas para ajudar você a decifrar esse elemento misterioso. Será que GD é o símbolo do elemento gadolinho? Existe o elemento gadolinho? Ou será que é uma zoeira com gado? Gado, gadolinho, existe isso? Outra opção aqui pessoal, galho. Existe o elemento galho? Você já ouviu falar em galho? Outra opção, geodo. Elemento geodo, existe isso? Mais uma opção, galdério. Será que existe o elemento químico galdério? Vou dar uma segunda dica aqui para vocês. Dois desses nomes não são elementos químicos. Galho, você sabe quais são eles? Primeiro, mais fácil, especialmente para quem mora aqui no sul do Brasil, galdério não é um elemento químico. É como os gaúchos chamam lá o pessoal mais tradicional, o gaúcho raiz tradicional. Então, galdério não é um elemento químico. Geodo também não é um elemento químico. Se você pesquisar, você vai ver que geodo ali é uma formação rochosa, que tem ali uma concavidade e que tem ali alguns minerais. Tem gente que gosta de botar um geodo em casa, porque quem crê em energias, os cristais, diz que o geodo tem uma boa energia. Energia, mas não é um elemento químico. Sobrou só gadolíneo e galho. Bem, galho é um elemento químico, mas o símbolo do galho é ga. Inclusive, com o galho tem uma piadinha aqui bastante famosa no meio da química. O galho é um metal que está lá no bloco P. Então, se você olhar depois da tabela periódica, à esquerda tem os metais alcalinos, alcalinos terrosos. Aí tem os metais ali chamados de transição e você tem alguns metais ali no bloco P. O galho é um metal no bloco P. E abaixo do elemento galho, a gente tem um elemento índio. E aí tem aquela piadinha que diz assim, né? Qual é o elemento que vive na sombra? É o índio, porque está embaixo do galho. Piadinha, piadinha é boa. Só sobrou aqui, pessoal, o gadolíneo. Que apesar de parecer uma zoeira com gado, é um elemento real. Mais especificamente, um elemento ali na linha de baixo da tabela periódica, que a gente chama de lantanídeos e também de terras raras. E aqui está, então, o nosso elemento misterioso, o gadolíneo. Número atômico 64. O que significa isso? Há 64 prótons em todos os átomos de gadolíneo. Núcleo, né? No núcleo de todos os átomos de gadolíneo. Que pode variar o número de nêutrons, né? Tendo ali isótopos diferentes. E a massa molar dele é de 157,25. Aqui a gente mostra, assim, unidades, porque é uma massa relativa a um dozeavos do isótopo 12 do carbono. Mas aqui, ó, vamos ver como é o gadolíneo. Aí é uma amostra de gadolíneo, que foi descoberto em 1880, né? E tem várias aplicações, como em CDs, memórias de computador. E uma das mais comuns, uma solução que as pessoas que vão fazer ali o exame de tomografia, elas tomam para fazer um contraste. Então, essa solução de contraste que se toma para fazer alguns exames médicos, tem gadolíneo, o elemento com o símbolo GT. E, T.